Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening e tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Infantemente, eu não sabia como expensão London pode ser. Eu gasto quase as muito dinheiro que eu planejava. 6. I just came back from a vacation in Tokyo. I did just about everything a person could do there. I even went to Tokyo Disneyland. In fact, I had such a good time there that I went back again the next day. One thing I didn't realize, however, was how cold Tokyo can be in the winter. I didn't take enough warm clothing with me, so I had to buy a coat, a hat and gloves so I wouldn't freeze. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. E são duas pessoas, né, falando sobre suas viagens. Começa do number 5 porque é continuação, né, dos últimos dois vídeos dessa série. Então olha só. I really enjoyed my visit to London. I wish I could have stayed there for a month instead of just for a week. The thing I really enjoyed most was the British Theatre. I went almost every night and saw some really famous actors. Unfortunately, I didn't realize how expensive London can be. I spent twice as much money as I had planned to. I just came back from a vacation in Tokyo. I did just about everything a person could do there. I even went to Tokyo Disneyland. In fact, I had such a good time there that I went back again the next day. One thing I didn't realize, however, was how cold Tokyo can be in the winter. I didn't take enough warm clothing with me, so I had to buy a coat, a hat and gloves so I wouldn't freeze. Very good. Então a primeira pessoa está falando assim. I really enjoyed my visit to London. I really enjoyed my visit to London. Enjoy vem de curtir, aproveitar, né. Então enjoyed está no passado. Então I really enjoyed, eu realmente aproveitei e curti. My visit to London, minha visita a Londres, né. Então eu gostei bastante, eu aproveitei bastante a minha visita a Londres. Eu curti bastante minha visita a Londres. I wish I could have stayed there for a month instead of just for a week. I wish I could have stayed there for a month instead of just for a week. I wish, wish vem de desejar, né. Então I wish, eu gostaria, eu queria, né. I could have. I could have, que eu pudesse ter, ficar. Olha que interessante. Could é um modal, né. Ele está muito ligado ao verbo can, que também é um modal e significa poder no sentido de habilidade, capacidade, permissão. O could, ele também está ligado a essa questão aí de possibilidade. Então I could have stayed. Eu gostaria que eu pudesse ter ficado, ou stay, vim de ficar ou permanecer. Então I could have stayed. I could have stayed. Que eu pudesse ter ficado there, lá. There, lá, for a month, por um mês, instead of just for a week. Instead, ao invés. Instead, ao invés. Então ao invés de apenas por uma semana. The thing I really enjoyed most was the British theatre. The thing I really enjoyed most. Então a coisa que eu really vende realmente, né. Então a coisa que eu realmente aproveitei mais. Então really, ele vende realmente muito. Ele também serve para dar ênfase. Enjoyed. A gente acabou de falar dessa palavrinha. Most vende mais ou maioria. Então the thing I really enjoyed most. A coisa que eu mais aproveitei, ó. Dá para você perceber. The thing. A coisa que eu realmente aproveitei mais. Então a coisa que eu mais curti, que eu mais aproveitei, was the British theatre. Foi o teatro britânico, né. O theatre vem de teatro e British, britânico. Então a coisa que eu mais curti, que eu mais aproveitei, foi o teatro britânico. I went almost every night. And saw some really famous actors. Então I went almost every night. Went passado do verbo go. Go e went fui. Então I went almost every night. Eu fui quase, almost, quase every night. Toda noite. Então eu fui quase todas as noites. And saw, só o passado de si. Ver ou enxergar. Então vi some, alguns, really famous actors. Atores realmente famosos. Alguns atores muito famosos. Eu fui quase todas as noites e eu vi alguns atores muito famosos. Infelizmente, 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 infelizmente. Infelizmente, I didn't realize how expensive London can be. So, infelizmente, infelizmente, I didn't realize. Eu não percebi. Realize vem de perceber. Eu não percebi how expensive, o quão cara, né. London can be. Londres pode ser. Então, infelizmente, I didn't realize. Eu não percebi. Se você acompanha os vídeos aí, você já sabe que o did, ele é um auxiliar que a gente tem para constituir passado, né. Ó, simple past. Frases negativas ou interrogativas no passado simples. Então, I didn't realize. Eu não percebi. Por que não? Porque eu tenho aqui, ó, o not contraído. Então, I didn't realize. Eu não percebi como Londres pode ser cara ou quão cara Londres pode ser, ó. Can be. Pode ser. Expensive vem de caro. E can, né, falei lá atrás que é um modal. Tem a ver com poder no sentido de capacidade, habilidade, permissão. I spent twice as much money as I had planned to. Spent é o passado de spend. Que é passar ou gastar. Twice, duas vezes. Então, I spent twice. Eu gastei duas vezes. As much money. Então, eu gastei duas vezes o tanto de dinheiro que eu tinha planejado. I spent twice as much money. Eu gastei duas vezes a quantidade de dinheiro, o tanto de dinheiro que eu tinha planejado, né. I had planned to. Planned. Se a gente planejado, que é planejar, que eu tinha planejado gastar. Complicado. Six. I just came back from a vacation in Tokyo. I just came back from a vacation in Tokyo. Então, I just came back. Just é uma palavrinha, né. Indica aí só, único. Mas também a gente pode utilizar pra dizer que algo acabou de acontecer. Came back. Come é o verbo vir. Came é o passado de come. Come back é voltar. Came back é o passado disso aí. Então, I just came back. Eu acabei de retornar. Eu acabei de voltar. From a vacation in Tokyo. De férias em Tóquio. Eu acabei de voltar de férias em Tóquio. I did just about everything a person could do there. I did just about everything a person could do there. I did, eu fiz, just. Simplesmente, o just ele também pode ser utilizado pra dar ênfase, né. Eu fiz tudo about everything. Just about everything. Eu fiz simplesmente tudo. I did just about everything a person could do there. Eu fiz simplesmente tudo que uma pessoa poderia fazer lá. Lembra que a gente falou de could lá atrás, né. Então, could tem a ver com possibilidade também. Então, eu fiz simplesmente tudo, né. Eu fiz simplesmente sobre tudo. Mas é no sentido de eu fiz praticamente tudo que uma pessoa poderia fazer lá, né. There, lá. There é o que não está aqui. Eu até, even é outra palavrinha que tem mais de um uso e vai depender muito do contexto. Então, I even went to Tokyo Disneyland. Eu até, um dos usos dele é até. Então, eu até fui para a... Tokyo Disneyland é a Disney de Tóquio. Então, eu até fui na Disney de Tóquio. In fact, in fact, na verdade, in fact, na verdade, I had such a good time there that I went back again the next day. I had such a good time there. Ó, quando a gente fala aqui, ó, have, aqui tá had, que é o passado de have. Mas a gente tem have a good time, é se divertir. Então, had a good time, eu me diverti. Such, a gente utiliza bastante pra falar de tão, de dar ênfase. Então, I had such a good time there. Eu me diverti tanto lá, né, eu tive um tempo tão bom lá, eu me diverti tanto lá, that I went back, que eu fui de novo, que eu retornei de novo no dia seguinte. Retornei de novo soa estranho no português, né, mas eu retornei no dia seguinte, ó, porque eu fui de volta, né, de novo no dia seguinte. No inglês seria mais ou menos assim. Mas, ó, é porque went é o passado de go, lembra? Go back é você voltar. Então, que eu voltei de novo no dia seguinte, né, eu voltei lá no, na Tokyo, Disneyland. Eu fui de volta de novo no próximo dia. Tá vendo que nem sempre a gente tem que ficar traduzindo literalmente, a gente tem que entender a ideia da frase, qual que é a ideia que ela quer falar. Que ela se divertiu tanto que ela voltou no dia seguinte, né, o next day, dia seguinte. Então, one thing, uma coisa, I didn't realize, que eu não percebi, né, realize vem de perceber. Uma coisa que eu não percebi, however, however, no entanto, entretanto, Was how cold foi o quão fria Tóquio pode ser no inverno. Lembra do how expensive aqui, que a gente falou de quão cara, né, como Londres poderia ser cara? Aqui vai ser a mesma ideia, só que pra frio. Então, was how cold foi quão fria Tóquio pode ser, né, como Tóquio pode ser fria in the winter, no inverno. How can be, ó, pode ser in the winter, no inverno. I didn't take enough warm clothing with me. I didn't take, take, tomar, pegar ou levar. Então, I didn't, eu não levei enough, suficiente, warm, quente, e clothing, roupas. Então, eu não levei roupas quentes o suficiente with me, comigo. Eu não levei roupas quentes o suficiente comigo. So, I had to buy a coat, a hat, and gloves, so I wouldn't freeze. So, então, I had to buy, eu tive que comprar. A coat, um casaco, a hat, um chapéu, and gloves, e luvas, so I wouldn't freeze, né, gloves, são luvas. So, I wouldn't freeze. So, para que, então, eu não iria congelar. Porque, ó, would é um modal, um dos usos dele é colocar o verbo na condicional. Freeze, congelar. Would freeze, congelaria. Só que aqui a gente tem o not. Então, wouldn't freeze, não congelaria. Para que eu não congelasse. Eu tive que comprar um casaco, um chapéu e luvas para que eu não congelasse. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente, né, para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download desse material, no caso, o áudio, né, ou o texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Eu realmente gostei do meu visito para Londres. Eu gostei de ficar lá por um mês, não só por um mês. O que eu gostei do que eu gostei do mais era o British theatre. Eu went almost every night e saw some really famous actors. Unfortunately, eu não percebiu como expensado Londres pode ser. Eu gasto quase as muito dinheiro que eu planejava. Eu gostei do meu visito para Londres, né, ou seja, eu gostei do meu visito. E o que eu gostei do meu visito para Londres, né, ou seja, eu gostei do meu visito para Londres. Eu gostei muito do meu visito para Londres. Eu gostei de ficar aí por um mês, não só por um mês. O que eu gostei do meu visito para Londres nada mais era o British theatre. Eu gostei almost every night e saw some really famous actors. Unfortunately, eu não percebiu como expensado Londres pode ser. Eu gasto quase as muito dinheiro que eu planejava ter. 6. I just came back from a vacation in Tokyo. I did just about everything a person could do there. I even went to Tokyo Disneyland. In fact, I had such a good time there that I went back again the next day. One thing I didn't realize, however, was how cold Tokyo can be in the winter. I didn't take enough warm clothing with me, so I had to buy a coat, a hat, and gloves so I wouldn't freeze.